... recebe o remo em Belo Horizonte, o goleiro Humberto solta a bola, Chicão faz remo 1 a 0. O Atlético reage, Reinaldo cruza e Reinaldo sem o I, marca o gol do Galo 1 a 1. Na cobrança do escanteio acompanha, Dilson faz de cabeça, é o segundo final, Atlético líder da repescagem...